livro de atos capítulo 12 versículo de número 1 eu estava meditando nesses versículos e eu ouvi esses dias um comentário que cabe muito bem daquilo que nós vamos comentar e falar da palavra de deus nessa noite é hoje tem empresas que são especializadas em colocar rede ou aquelas telas em janelas de prédio porque se coloca aquelas telas aquelas redes na janela dos prédios para que traga segurança então aquilo é uma rede uma rede que proporciona segurança todos nós já fomos também um circo onde tem os trapezistas quando tem as pessoas que balançando aquelas piruleta pula no braço do outro vai e volta e embaixo ali tem uma rede uma rede também de proteção embora eu nunca vi ninguém caindo ali mas a rede está lá é uma questão de segurança e quando eu estava lendo essa palavra me veio também que nós como seres humanos nós como cristãos pequenos cristos precisamos ter uma rede que nos protege que nos cobre de oração que faz algo acontecer naquilo que a gente precisa sempre quando eu tenho algum problema eu sempre né mais a minha esposa mas a gente sempre fala pra pessoa ó fica em oração eu tô precisando de uma intercessão ora aí ora aí ora aí Deus sabe ora aí então a gente põe um grupo de pessoas para orar em favor e pode ter certeza quando tem um grupo de pessoas orando algo acontece com a vida daquele que pede e eu quero ler pra você o que está escrito aqui no livro de atos capítulo 12 a partir do versículo 1 até o 8 por aquele tempo mandou o rei herodes prender alguns da igreja para maltratar qual era o desejo de herodes fazer com aqueles que eram cristãos maltratar e o que que acontece nós muitas vezes nos encontramos em algumas situações assim as pessoas a partir do momento que entende que a gente é evangélico ou que a cristão pequenos cristos você pode não é regra mas você pode sofrer bullying hoje é uma palavra tão popular né o bullying mas por causa de uma religião e aqui não era simplesmente fazer um bullying uma piadinha mas ó a vontade e o desejo de herode era matar os cristãos naquele tempo as pessoas não entendiam aquilo que estava acontecendo no livro de de atos eles já tinham sido visitados pelo poder do espírito santo deus já habitava neles como habita em nós hoje e as pessoas que viam o que estava acontecendo começava a questionar que está acontecendo esse povo vão matar esse povo paulo foi um desses que perseguiu os cristãos até que ele teve um encontro com cristo e de perseguir ele passou a ser perseguido por que porque nós como cristão seremos sempre pessoas visadas um dia essa semana uma pessoa no banco me perguntou eu fui lá acertar algumas coisas e a pessoa falou para mim assim eu não entendi o tom mas eu respondi naquilo que deus me deu ela falou para mim assim nossa dentro das igrejas evangélicas está cheio de problemas né eu falei não não é só dentro da igreja evangélica é que é visto dentro da igreja evangélica vou te fazer uma comparação se você tem um tecido branco um tecido limpo um tecido sujo quando espirra barro no limpo você vê mais fácil ou é mais difícil ver do que quando isso mesmo acontece no sujo quando acontece no sujo é mais um mas quando acontece no limpo todo mundo vê claro por que que vê porque está limpo então qualquer coisa que acontece as pessoas mas será que é só aqui então Deus começa a nos dizer até nesse sentido um tipo de perseguição então não se entristeça aqui o povo de deus era perseguido quando chega no versículo número 2 e ele fazia isso no ao tratar fazendo passar por fio de espada o que que ele fazia com o povo de deus com os cristãos Herodes mandava matar ele matava e foi justamente aqui nesse exato momento que Tiago e João morreram a fio de espada pela espada dos homens de Herodes então aquela música Pedro Tiago João no barquinho agora só pode cantar assim Pedro no barquinho que Tiago e João morreram morreram a espada palavra de deus diz que esses homens foram mortos a espadas e se você vê no versículo seguinte vendo ser agradável o povo o judeu se agradava de ver os seus semelhantes sofrendo e às vezes será que nós como cristão às vezes não nos pegamos se alegando com com aquilo que acontece com o outro ah, isso aí ó macaco que pula mete bala, chumbo mesmo exagerou nós muitas vezes passamos um dia por isso de olhar e sentir até alegria que o outro sofreu não um dia me perguntaram e eu li a respeito disso ele falou assim pastor porque que pessoas boas sofrem eu disse na minha interpretação de olhando tudo pela Bíblia só existe dois tipos de pessoas o ruim e o ruim que aceitou ser melhor porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus então todo mundo estava perdido então eu era o ruim que aceitei Jesus agora eu sou o ruim que não sou mais ruim eu melhorei estou melhorando até me tornar perfeito então na verdade as coisas acontecem por quê? porque nós temos dentro de nós ainda a natureza ruim não fomos libertos disso a própria palavra de Deus diz que o sol brilha sobre todos a chuva chove sobre todos os olhos do Senhor está sobre todo mundo sobre o bem e o mal está em todo lugar então existem dois tipos de pessoas o ruim, ruim e o ruim que decidiu ser melhor que está confiando a sua vida para que Jesus o justifique Jesus então fica na frente fala assim ó aqui atrás de mim tem um povo que está me seguindo aqui você não toca é um povo ruim que resolveu ser melhor que o Senhor agora justifica nós não estamos justificativos em nós mesmos nós somos justificados a justiça não é por nós mas é pelo Senhor e aqui a gente percebe olhando para a palavra de Deus que o povo daquela época se agradava de ver o povo de Deus sofrendo e o rei Herodes via que isso era popular que isso era trazer alegria para o povo ele falou assim ahá achei mais um aí achei um tal de Pedro aí que esse cara vai dar um ibope legal a minha pesquisa vai lá para cima 3 versículo 3 vendo ser isto agradável aos judeus perseguiu prendendo também a Pedro e era os dias dos pães asmos era na época na época da da Páscoa e na Páscoa eles não podiam matar ninguém eu fico injuriado com isso sabe no dia da Páscoa não pode matar quer dizer eu sou só santo no dia da Páscoa nos outros dias pode matar o que Deus é esse que só tem um dia por ano que não pode fazer isso o dia da Páscoa no dia da Ceia eu não faço nada nos outros dias eu posso arrebentar não meu irmão santo todos os dias quando eu estou em Cristo todos os dias são santos por causa de mim e aí o povo falou assim não nós não vamos matar ele hoje porque é Páscoa e nós não vamos matar vamos mandar prender ele versículo 4 assim tendo o feito prender lançou na cadeia no cárcere entregando a quatro escolta de quatro soldados cada uma para guardar e tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa o que o Herodes está fazendo pessoal esse aqui vai dar uma ibope legal então você vai pegar ele vai levar para a cadeia você vai prender e olha vigia lá porque esses caras aí fogem eu fico entendendo o seguinte Deus ministra no meu coração eu quero compartilhar com você nós como cristãos são pessoas realmente perigosas o mundo das trevas treme diante do nome de Jesus que sai da nossa boca quando nós usamos o nome do Senhor se falar em nome do Osmir falar em nome de qualquer pessoa e falar assim esse aí eu conheço esse aí eu sei que é mas Jesus esse nome eu não posso com Ele quando nós estamos em Cristo novas pessoas somos Cristo nos fez novo e quando nós olhamos para a situação olhamos para um problema nós devemos falar não em nome do nosso nome mas temos que falar no nome do Senhor a palavra de Deus continua nos ensinando aqui que quatro escoltas quer dizer eram dezesseis soldados cada grupo de quatro né quatro cada grupo de quatro quatro grupos de quatro cada um deles ficava mais ou menos três horas quatro a cada três horas dois ficavam algemado um cada braço braço esquerdo no braço direito de Pedro braço direito do soldado algemado no braço esquerdo para ele não fugir e mais dois na porta do da cadeia do lado de fora o cara era perigoso ou não era mas tem um ditado tem algo que nós dizemos aqui na igreja que agindo Deus não impede eles puderam se vai ver em outras passagens que as pessoas eram presas apanhavam sofriam e quando colocavam dentro da cadeia eles louvavam cantavam irmãos os homens podem prender a minha carne mas não podem prender o meu espírito ele pode aprisionar o homem mas não vai te aprisionar espiritualmente você espiritualmente é livre Paulo Paulo se não me engano foi para Timóteo ele estava preso ele escreveu uma carta para Timóteo Timóteo não desanime olha fique firme como que alguém estando preso vai dar conselho de ânimo para alguém que está do lado de fora é porque quem está em Cristo nada o prende não tem limite é por isso que Paulo fala assim eu sei viver na fartura tem que ser viver em todas as situações na falta irmãos eu tenho lutas todos nós temos lutas mas nós temos Jesus também aquele que nós nos avisou que no mundo nós teríamos aflições mas falou assim olha tenha bom ânimo eu venci isso quer dizer o que? que eu tenho que pensar se ele venceu eu sirvo ele eu vou vencer também eu sou vitorioso também porque eu sirvo alguém que é vitorioso eu sirvo um Deus que venceu até a morte então eu sirvo esse Deus eu também sou vitorioso e ele diz que eu faria milagres maiores do que ele fez então se eu estou em Cristo eu vou usar o nome dele e milagres maiores do que ele fez vai acontecer na minha vida então eu tomo essa posição a palavra de Deus continua nos orientando que no versículo 5 Pedro pois estava guardado no cárcere mas quando aparece esse mas mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele irmão lembra que eu falei da rede de proteção Pedro estava lá sozinho junto com os soldados mas tinha uma igreja que era por ele aqui nós entendemos como é bom fazer parte da igreja e ter a igreja junto com a gente por quê? porque quando a igreja ora Senhor abençoa os membros dessa igreja quem é membrado aqui o que vai acontecer? Deus fala aquela pessoa vai naquela igreja então ela tem que ser abençoada vai ser visitada Deus vai lá e guarda ela mas se eu não sou de lugar nenhum como que pode acontecer alguma coisa na minha vida? eu não tenho raiz como que pode ter fruto? então quando você se identifica com um lugar com uma igreja e essa igreja está alicerçada está como alicerce em Jesus Cristo quando ora-se pela igreja todos são alcançados o que estava fazendo o pastor Osmir? eu estava orando pela igreja opa pela família cristã é aqui do assentamento então o que aconteceu? a pessoa está debaixo de uma proteção está debaixo de uma rede de proteção e quando a igreja ora o que acontece? o que aconteceu com Pedro Pedro estava longe de todo mundo talvez o chamado deserto da nossa vida eu não sei como você vive mas você pode dizer assim não importa onde eu estou você pode dizer Jesus está comigo não importa o que eu faça o Senhor está caminhando comigo não importa onde você está quem você é Jesus não está com a gente por aquilo que nós somos mas por causa daquilo que nós oferecemos a Ele não importa quanto eu tenho de Deus mas quanto Deus tem de mim eu preciso me entregar a Deus eu não posso me entregar a Deus só quando eu tenho uma necessidade diga a Deus Deus eu me entrego ao Senhor todos os dias porque eu quero o Senhor todos os dias na minha vida eu quero o Senhor todo dia na minha casa Senhor eu quero o Senhor todo dia na minha família nos meus filhos nos meus parentes nos meus amigos e você estende oração aí está tendo uma rede de proteção por mais que caia do trapézio como eu dei o exemplo inicial vai estar protegido pela rede vai estar protegido pela oração por que nós temos orado? irmãos quando eu e você temos um problema pense em você agora quando você tem um problema para quem você liga para orar e interceder por você? quem que você lembra? para quem que você liga? sabe a rede de proteção é baseado nisso sabe ter amizade por um churrasco é legal mas e o dia que não tem carne? como que faz? reunir quando tem alguma coisa para comer é legal ó claro mas e o dia que eu preciso de uma oração quando você precisa de uma oração para quem você liga? nós precisamos ter uma rede ter alguém que nos protege irmão eu quero dizer para você não fique achando que é vergonhoso você pedir oração porque o próprio Senhor Jesus disse assim para os apóstolos olha vigiai e orai por mim o pessoal dormiram vigia comigo fica comigo nessa vigília o que que eles foram fazer no monte? orar interceder por que que eles iam para o monte? porque na cidade onde Jesus estava tinha alvoroço e onde Jesus tinha que ir para orar? num lugar mais afastado se afaste um pouquinho vai orar e quando você tem um problema tenha um telefone de alguém para você ligar e falar assim pessoa ora por mim você é minha rede de proteção ora por mim que eu oro por você sabe as vezes a gente tem todo um socorro na nossa mão mas a gente não não fez relacionamento e no momento de luta que a gente precisa de oração nós não temos para quem ligar temos que ter esse relacionamento na nossa vida e quanto mais pessoas orando pela gente eu não estou falando aqui que você tem que abrir o seu coração sabe contar os seus problemas contar tudo eu falo assim irmão olha eu estou passando por um processo que Deus está trabalhando na minha vida porque Deus não manda o problema sem trazer um resultado positivo se Deus permite o problema é para que Ele também nos aperfeiçoe a ser melhor um ferro só vai para o fogo quando quer se fazer alguma coisa dele algo que seja melhorado uma espada por exemplo ela é colocada no fogo ora por mim meu irmão minha irmã eu preciso de oração uma rede de oração irmãos eu vou abrir meu coração para você num bom sentido sabe esses sites de igreja eu entrei enquanto eu pude e escrevi lá o meu nome da onde que eu era e falei eu preciso de oração ore por mim mandava e-mail site por site que eu pude eu entrava lá e manda oração eu preciso de oração irmão tem gente orando às vezes a gente acha que a oração não faz nada irmão eu vou falar para você se você está enfrentando um problema que o problema está insustentável sabe o que você tem que fazer? tem um tipo de casta de demônios que chama que Jesus chama isso casta de demônios não sei o que que é mas com certeza é uma coisa muito ruim duro de tirar que nem macuco de trás da orelha lembra disso? não, assim nada dessa época mas existe uma caça de demônio um tipo de espírito maligno do inferno que ele não sai com oração que ele não sai com leitura bíblia ele só sai com jejum e oração e aí o que acontece é nesse momento que você pede oração para todo mundo mas você entra num jejum ah pastor eu não sei como jejuar eu vou gravar um vídeo aí agora recente e vou mandar para você três tipos de jejum que tem na bíblia tem muito mais, eu não vou esgotar o assunto mas eu quero falar de três para que você entenda que um daqueles três foi feito na bíblia e que trouxe resultado para aquele que fez orar e jejuar irmão, orar e jejuar é diferente de orar e fazer regime é bom fazer regime? é mas o propósito é diferente eu faço regime e vou lá ver se a roupa serve eu faço jejum e analiso se o diabo capeta do inferno saiu é isso que nós precisamos às vezes nós falamos assim ah como que eu resolvo esse problema jejum e oração o topo o máximo que o ser humano pode fazer para resolver o problema jejum e oração caça de demônio qualquer coisa tem que sair nesse propósito e quando eu me coloco em oração o inimigo fala assim que não vai dar olha o cara está em jejum e oração e vou falar um negócio para você quando você começar um jejum e oração o inimigo vai ficar furioso e se ele se levantar você continua no jejum sabe o que vai acontecer com ele? sujeitar e depois a Deus resistir o inimigo e ele vai fazer o que? vai fugir você sabe por que que às vezes o inimigo não foge? porque a gente ora uma vez começa orando no primeiro dia é fogo puro começa orando já arrebenta é dez minutos direto semana que vem oh Senhor, o Senhor sabe amém, glória a Deus, aleluia isso quando não vai fazer aquela oração na hora de dormir Jesus nem entende o que está falando parece que está falando em mistério você está rindo? você acha que não tem isso? quase uma extremunção irmãos, pensa Jesus veio do céu aqui nasceu passou por tudo que ele passou enfrentou tudo que ele enfrentou morreu no nosso lugar que era para mim e para você estabeleceu um reino aqui e nós não dedicamos a ele? nós olhamos para tudo isso que Jesus fez e falamos assim ah, isso aí deve ser conta deve ser alguém que falou isso irmãos, cada vez arqueologia gasta, invista o seu tempo conhecendo sobre arqueologia então para ver o que está escrito na Bíblia tem arqueologia as pedras os lugares os poços as cidades tudo comprova meu irmão fortalece a tua fé acredita Deus é comigo Deus é comigo fala assim Deus é comigo Deus não vai me deixar não porque eu não vou deixar ele o problema vai vir mas ele vai vir para ser derrotado porque eu venci eu venci em Cristo Jesus eu posso todas as coisas declara isso olha para o problema e fala assim aqui não problema aqui tem Jesus na minha vida aqui não e fique firme não desista Deus te trouxe nesta noite para dizer para você que por mais que você seja ameaçado Jesus vai cuidar de mim vai cuidar de você versículo 5 Pedro pois estava guardado no cárcere mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele versículo 6 quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere olha o perigo que era esse tal de Pedro olha o perigo desse homem porque que esse homem era perigoso porque ele tinha Jesus na vida dele quem que era esse Pedro aquele que negou Jesus três vezes aquele que lá atrás diante de pessoas desprezou o nome de Jesus dizendo eu não conheço às vezes você olha para a tua vida olha no espelho e fala assim quem sou eu espiritualmente não importa o que você foi o que vale a pena mesmo é o que você está decidindo ser a partir de agora a decisão que eu tomo agora pode mudar o meu futuro pode mudar o meu destino diga para o senhor senhor eu quero meu destino diferente eu quero mudar a minha vida eu estou cansado de viver desse jeito eu quero ser vitorioso eu quero orar e as coisas acontecer eu quero ver as coisas acontecer na minha vida na minha casa na minha família olha para o problema chama o problema pelo nome e fala aqui não repreende sai em nome de Jesus põe para correr eu estava indo para casa e vim buscar o Samuel na escola e eu estou com esse bichinho do Han Han que ele vai sair hoje já acabou é o último dia e eu brincando com o Samuel falei assim olha aqui está esse Han Han aqui ele falou assim Han Han não é seu não eu falei é isso aí isso não é meu porque nós tomamos posse ai eu estou com uma gripe não eu tive uma gripe está sarando já porque Jesus levou isso aqui começar a rejeitar o problema quando alguém vier falar de um problema para você ai eu estou com uma dor no estômago bem aqui na minha barriga eu estou com uma dor no estômago aqui perto da barriga aí ele falou assim o seu não é nada o meu até sangra quer dizer em vez de falar assim eu vou orar por você você quer mostrar que o seu problema é maior o problema maior é uma derrota maior também é uma vitória maior também temos que olhar para o problema e falar assim olha aqui não tem não a igreja orava Pedro estava cercado por esses soldados todos o versículo número 7 eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz deixa eu começar de novo aqui não é medo não viu gente e uma luz iluminou a prisão estava ali preso não sei se você já foi numa penitenciária por exemplo só de você chegar perto tem um peso espiritual naquele lugar terrível parece uma nuvem escura que está ali que você não vê nada mas está lá te empurra para baixo e de repente aquela escuridão toda desse lugar se tornou iluminado isso está dizendo para você que a parte escura da nossa vida é que todos nós temos alguma coisa que precisa melhorar é ou não é? todos nós temos alguma coisa que é falha ah eu sou perfeito não é não se fosse Jesus já tinha te levado você está aqui está sendo lapidado está no fogo do dia a dia se você está aqui é porque tem coisa para arrumar ainda e talvez está faltando peça e talvez a peça se completa nessa noite se você deixar amém? então chega na prisão está desse jeito penúmbria escuro geralmente era calabouço era lá no buraco e de repente iluminou a prisão o anjo de Deus chegou ali e a palavra de Deus diz que no tocante tocando ele do lado Pedro naquele lugar o anjo tem que falar assim Pedro rapaz desperta aí eu imagino o Pedrão assim descansando no Senhor que é anjo se é que ele percebeu que era um anjo porque não sei se já percebeu mas tem algumas pessoas que você conversa com ela de noite ela conversa com você até anda pela casa e depois você pergunta para ela assim você lembra disso? eu? eu não e aqueles que atacam a geladeira você pode pegar é a falsidade tem um que ataca a geladeira de noite esse aí pode acordar ele que não acontece nada não isso é a falsidade é, levando de noite para comer mistura lá na geladeira lá sorvete lá é, Jesus pega ele veio esse anjo iluminou tudo tocou do lado de Pedro para acordar ele e despertou dizendo levanta-te Pedro levanta-te depressa então as cadeias caíram das mãos irmão fica imaginando Pedro deitado entre dois soldados de braço dado com um lado de braço dado com o outro do outro lado e Pedrão ali no mínimo está num sono pesado talvez até dava aquelas roncadas não vou roncar porque senão dá problema aqui que está ruim minha garganta mas você imaginou com o Pedrão daquela ressonada aí o anjo falou Pedro, Pedro, Pedro e Pedro imaginando que era um soldado você de novo Pedro arruma a sua roupa rápido aí põe a sandália aperta as cartas aí põe essa vambora sabe o que que eu aprendo com isso que se você tiver fé e acreditar no que eu estou te dizendo aquilo que te prendia até hoje não vai te prender mais aquilo que te limitava hoje que colocava como preso prisioneiro entre pessoas a partir de agora se você tomar posse você é pessoa livre você vai conquistar aquilo que você veio buscar aquilo que você tem buscado a palavra de Deus continua nos ensinando dizendo que era para ele levantar depressa as cadeias as algemas caíram e o anjo disse o seguinte diz-lhe o anjo arruma tuas coisas aperta a calça e a sandália calça as sandálias e ele disse e ele assim o fez disse-lhe mais põe-te a capa e segue-me quando ele falou segue-me o senhor não quer nos deixar a seguir um caminho por minha conta e por sua conta depois que ele nos abençoa depois que ele nos liberta porque muitas vezes a gente recebe a bênção de Deus mas em vez de pegar a bênção de Deus e investir na obra de Deus a gente vai investir nas coisas do mundo agora que eu sou abençoado eu vou escolher o meu caminho não a partir de agora ser abençoado segue segue o senhor segue as ordenanças do senhor e para onde ele foi? versículo 12 o último versículo que nós vamos ler versículo 12 diz assim considerando ele a sua situação resolveu ir a casa de Maria mãe de João congulminado Marcos onde muitas pessoas estavam congregando-os e oravam nessa casa tinha mães ali naquele lugar que tinha perdido seus filhos porque foram mortos por faraó a igreja estava reunida na casa dessa mulher e na casa dessa mulher tinha oração intercedendo por alguém que estava longe distante às vezes você não pode visitar a pessoa mas o Deus que você fala com ele está em todo lugar ao mesmo tempo eles foram para lá foram para lá orar interceder se juntaram com outras mães que tinham perdido seus filhos mãe que tinha ali sabe o desejo de que aquilo que aconteceu com a vida dela não acontecesse com o filho da outra já estou terminando não acontecesse com a filha da outra com o filho do outro nós devemos estar-nos atentos porque porque não importa o que aconteceu com a gente a gente tem que continuar lutando para que aquilo que aconteceu com a gente que é uma experiência ruim não aconteça com o outro porque a história poderia ser ao contrário também sabe poderia ter acontecido uma coisa ruim com a pessoa e está para acontecer com a gente e aquela pessoa que aconteceu com ela falar para você assim que está tudo bem com você tudo bem comigo ela vem e fala olha eu vou orar por você para que não aconteça com você o que aconteceu comigo o que você ia falar para ela muito obrigado mas se eu estou bem e estou vendo ela vou orar por ela também para que Deus fortalece ela é uma intercessora que ela continua intercedendo nessa noite eu quero te estimular a ter pessoas que orem e intercedam por você nós devemos orar em secreto Deus nos ouve mas aqui meu irmão nós vemos a experiência de Pedro que alguém orava por ele e eu faço de novo a pergunta quando você tem um problema você ora tem condições de orar ou ligar para quem para orar por você ou melhor para quem você tem ligado para orar por você para uma pessoa se tem uma pessoa glória a Deus se tem duas glória a Deus mas se você tem cinquenta cem pessoas que você pode contar com ela na sua oração orando por você sabe muda completamente a situação nessa noite eu quero estimular você a isso a ter uma rede de proteção pessoas que oram e intercedem por você fique de pé um pouquinho o que você tem uma rede de proteção Obrigado.